Na verdade, a minha intenção é ser um relacionamento saudável na sua vida, é ser uma qualidade impactante, que agregue valor à sua existência. Esse é o meu propósito de vida, tá? E é esse o assunto que a gente trata agora, porque relacionamento de qualidade, relacionamento bom, impacta na nossa saúde de forma muito positiva, e o contrário é verdadeiro também. Então, não importa se a relação é de amizade, amorosa, familiar, de amiga pela TV, amiga digital, amiga virtual, é amizade, e a gente precisa estar cercado de gente que vai impactar positivamente a nossa vida. E quem explica pra gente com base na ciência é a psicóloga Veruska Gandov. Seja bem-vinda! Prazer! Um ótimo ano aí pra você! Pra você também, né? A gente não tinha se visto esse ano ainda, né? Verdade! Que bom que você tá aqui, que bom que a gente hoje vai falar sobre esse assunto. Deixa eu fazer uma coisa que eu tô com uma vontade de fazer há muito tempo. Essa poltrona maravilhosa, por sinal, ela tinha uma almofada azul, linda, jeans, que não sei onde foi parar. Mas eu sinto uma falta, porque eu sou pequena, perna pequena, obviamente, e eu fico meio que afundada aqui, pronto. Ai, que conforto bom! Mereço, né, Viraldo? A cara do meu cinegrafista. Podia fazer isso, não? Ele não responde, fica me olhando com uma cara de paz. Pudia, né, gente? A gente, depois que vai ficando mais velha, a gente preza pelo conforto. E que bom que a gente vai entendendo que a gente merece conforto. Isso mesmo. Não é? Muito bom, muito bom. Prazer estar aqui de novo. Obrigada, Ver. Muito bom recebê-la. E me fala uma coisa. A gente tem esse ditado, até que eu disse, minha mãe falou a vida inteira, mas às vezes a gente não leva tão a sério, a gente acha que é só um conselho e uma preocupação excessiva, né? Mas a ciência prova que as relações causam impacto na nossa vida. Sim, se todos entendessem que o nosso processo mental, ele assimila a aprendizagem constantemente. Então, quando você está num convívio que é tóxico, que é abusivo, que é manipulador, que é uma pessoa que te traz prejuízos cognitivos, emocionais, esse aprendizado é negativo. Então, o seu processo mental sofre prejuízo com isso. Então, as pessoas tendem a imitar, mesmo que inconscientemente, elas tendem a sofrer sequelas por conta desse convívio. Nós aprendemos muito com o meio. Nós temos uma parte que é biológica, mas nós temos um aprendizado com o meio. Então, o quanto é importante, Cláudia, se posso, de repente, deixar uma orientação para quem está em casa, preste atenção com as pessoas que você escolhe para conviver. Seja na amizade, seja nos seus ambientes, você precisa tomar cuidado, aprender a ler as pessoas. Nós cometemos como seres humanos um erro muito grave, que é só valorizar o que o outro fala. Mas e as ações? Não adianta dizer que te ama e te maltratar. Não adianta dizer que é seu amigo e fala mal de você. Não adianta dizer que você é especial, mas age como se não fosse. Então, as formas de atuação, elas precisam ser percebidas. Quais são os comportamentos? Quais são as ações? Infelizmente, a carência humana, principalmente do nosso povo latino, isso é geral, não é só do Brasil, o povo latino é assim, nós temos essa tendência de agarrar a fala do outro, quando o outro diz, nossa, como você é especial, como eu amo você, mas está maltratando, está sendo tóxico, está sendo abusivo. E isso é um sinal de alerta importante para a gente prestar atenção. É impressionante o quanto essas relações afetam a nossa autoestima, né? Ou a falta dela também, e às vezes a nossa carência tamanha, que a gente sabe que ali tem uma laranjinha podre, mas a gente, para não querer ficar sozinho, a gente prefere até caminhar junto com a laranjinha podre. Exatamente. E o quanto a gente tem que saber quem nós somos, quais são as características que eu tenho internas. Eu preciso saber quais são as coisas que me valorizam, quais são os meus valores, o caráter que eu tenho. E não importa o que os outros fazem ali, se eu sei quem eu sou, por mais que o outro seja tóxico, seja abusivo, eu falo, peraí, isso daqui precisa beirar o meu respeito, eu preciso me respeitar. E se eu me respeito, você também tem que me respeitar. Eu respeito a mim e a você. Então, essas medidas, elas são muito importantes. Eu vivo fazendo vários treinamentos, Cláudia, é impressionante isso, gratuitos, e parece que a população, ela reage de uma forma muito parecida. Nossa, eu não sabia que eu poderia começar a valorizar a partir de mim. Eu achei que eu tinha que amar todas as pessoas. Sim, mas você tem que estar nessa lista. E você tem que ser o primeiro dessa lista. É impressionante. Você foi falando e eu fui pensando, né? As pessoas que não nos valorizam e que a gente resolve andar junto, elas sinalizam para a gente que a gente também não está se valorizando. Olha que interessante. É uma troca que começa a partir de cada um. Então, eu me respeito e eu te respeito, existe uma linha sensível, mas a gente consegue ter uma relação respeitosa, agradável, amável e de construção. Nós estamos aqui para uma construção, para um desenvolvimento. Todos nós estamos a cada dia envelhecendo e nós temos que aprender com as experiências. Agora, me preocupa muito a quantidade de homens e mulheres hoje que estão em relacionamentos abusivos e não se relacionam consigo. Tudo aquilo que o outro vai agindo, fazendo, falando, a pessoa vai acatando com medo de viver sozinha. Mas está vivendo sozinho. Num relacionamento, seja de amizade, afetivo e etc. Tem dor pior do que a solidão acompanhada. Para mim, não existe dor pior. Você está com alguém, mas no fundo, no fundo, você está se sentindo, eu digo, uma planta ressecada. Sabe uma coisa que a gente recebe muito em consultório? Pessoas que, por exemplo, estão namorando noivos há 5, 10, 15. Já peguei 17 anos. Eu digo, mas escuta, o que está faltando para vocês casarem? Não, mas é que, é que agora não dá porque a pessoa disse isso, disse aquilo. Espera aí. Se em 2, 3 anos a pessoa não sabe o que quer, ela não vai saber em 15, em 17. Então, até que ponto, por medo de ser feliz, você fica aprisionado numa situação infeliz? E o mais interessante é que, às vezes, esses relacionamentos longos que não finalizam em casamento, quando essa pessoa consegue concluir esse relacionamento, coloca um ponto final, essa outra pessoa que enrolou por 10, 15, etc, casa em poucos meses, não casa nem em um ano. É, mas na verdade, é aquela história que eu sempre falo, né? A gente tem que ter em mente que a gente não vai mudar o outro, a gente tem que mudar a gente. Exatamente. E se alguém está te tratando com esse desdém ou, de repente, deixando você para depois, é porque você está se permitindo. E a gente tem que ter uma noção de que existem várias questões. Então, por exemplo, eu lido com pessoas, eu tenho que entender quem são as pessoas que, a partir de mim, estão saudáveis, quais são as pessoas que agem porque estão doentes e não percebem, quais são as pessoas que agem porque são ruins, são realmente maldosas. Tem pessoas que nasceram com distorções mentais e tem prazer em ser ruim, em ser manipulador, em ser influenciador e a gente tem que tomar cuidado. Eu preciso aprender a escolher pessoas que ou estejam doentes, eu identifiquei para eu não abraçar a doença, mas eu identifiquei e consegui alertar, olha, você é uma pessoa incrível, mas você está doente, precisa de ajuda. Não vou te largar, não vou te soltar, mas você precisa se cuidar. Eu não posso fazer o que você tem que fazer por você. E existem pessoas que são saudáveis, que a gente precisa também na convivência. Agora, tem pessoas que são ruins por prazer de ser assim. Essas a gente precisa identificar e se afastar. Como é que a gente identifica uma pessoa que é ruim pelo prazer de ser ruim? A gente percebe as distorções de comportamento com comportamento verbal, comportamento das ações e o comportamento verbal. Então, por exemplo, uma pessoa que está aqui tratando outra super bem, quando essa pessoa vira as costas, essa pessoa que estava ali tratando super bem, vira para você e diz, olha só, acreditou no que eu estava fazendo. Olha só que bobo, acreditou no que eu disse. São alertas que você precisa ficar atento. Uma pessoa que age com duas caras, ela está indicando que ela tem uma maldade na ação. Quando uma pessoa disse, nossa, foi sem querer, nossa, acreditou, ou seja, teve intenção de fazer. As pessoas que são maldosas, elas tentam ser incríveis socialmente, mas elas não são aquilo. Elas agem daquele jeito para conseguir convencer todo mundo que elas são incríveis, para que elas fiquem acima de qualquer suspeita, mas elas são ruins, elas manipulam a sociedade através desse tipo de comportamento. E eu percebo, principalmente em relacionamentos isso, que essas pessoas vão isolando as vítimas. Vão isolando, vão isolando. E aí, quando a vítima resolve pedir socorro, as pessoas do meio, não. Imagina, é você que não está conseguindo administrar seu relacionamento. É você que não está conseguindo ser boa o suficiente, ou bom o suficiente para o seu relacionamento. Porque a pessoa manipulou tanto, que todo mundo acredita no agressor ou na agressora, enfim. E a vítima acaba tendo que provar que é vítima. É um absurdo isso, sendo homens ou mulheres. Porque nós temos hoje uma quantidade de mulheres que sofrem, mas nós temos muitos homens que sofrem com mulheres extremamente manipuladoras. Então, são coisas que a gente precisa prestar atenção no dia a dia. Então, essa coisa de ser duas caras, é uma coisa que eu aprendi, e aprendi a duras penas, é que aquela pessoa que fala mal da amiga vai falar mal de você também para a amiga, né? Eu sempre gosto de compartilhar isso. Mas tem mais indícios de que a pessoa não é legal. Sim, os comportamentos, as ações. Quem faz coisa errada, né? A Bíblia fala de a gente não sentar na mesa dos escarnecedores, né? Então, quem fala mal ou faz coisas erradas é indício de que a gente não tem que andar junto. A própria pessoa, né? Se você percebe que ela é incrível, mas num comportamento ali, de repente, sutil, ela age de um jeito muito cruel, a gente tem que achar estranho. Como assim? Essa pessoa que é tão boa, teve uma atitude cruel, vou dizer alguns exemplos aqui que eu vejo no dia a dia isso. A pessoa se apaixona por alguém, nossa, que pessoa incrível. Pessoa maravilhosa, trata bem, dá flores, mas agride a mãe. Agride o animal de estimação, vai ser bom pra você? Não vai. Se essa pessoa agride a sua própria família, agride animais, essa pessoa vai amar quem? Ninguém. Ela nem se ama, quanto mais os outros. Ela faz com que todos acreditem que ela é incrível. Mas como ela está tratando a família? Como está tratando os animais? Me lembrei de uma caixinha de perguntas que chegou outro dia aqui no Clópa Alpiteira, de uma menina que falou que estava se relacionando com um namorado, um noivo, e que ele estava fazendo um trabalho ilícito, envolvido acho que com drogas ou coisas ilícitas, mas ela gostava muito dele. E aí eu fiquei pensando, mas como assim? Se ele faz uma coisa tão ruim pra sociedade, pra ele, como é que ele pode ser bom pra ela, né? Pois é, é só figuração. Não existe, não existe, uma pessoa incrivelmente boa que faça coisas incrivelmente ruins. Se a pessoa tem um comportamento ruim, se ela tem um comportamento negativo, essa pessoa, ela carrega dentro dela sentimentos ruins. Ela só está disfarçando visivelmente. Claro que como seres humanos, ninguém é perfeito. A gente tem as nuances, mas a gente sabe diferenciar, dissociar quando uma situação é cruel, é ruim. Quando uma pessoa é maldosa e faz com requintes de crueldade, como fofoqueiros, por exemplo. Cláudio, é impressionante a quantidade de pessoas hoje que têm depressão, porque foram vítimas de fofoca. Sim. De pessoas que tinham maldade, que fizeram por diversão. As fake news, a gente vivencia por aí, quantas pessoas tiram as próprias vidas. A própria vida, a pessoa vai lá e tira. Quantas pessoas por conta de ser vítima de uma situação ruim. Então, pra gente poder ter um ano bom, pra gente ter qualidade de vida emocional, nós precisamos saber quem nós somos, aprender a ler os nossos processos internos e aprender a ler as pessoas. Se a gente souber ler as pessoas, a gente vai evitar muitos problemas, Cláudio. Muitos. Perfeito. Então, vamos aprender a ler com muita atenção, né? Prestar atenção nos detalhes e principalmente nas ações. Exato. Quando a gente percebe uma pessoa, por exemplo, cruel, manipuladora, fofoqueira, qual é o melhor caminho? A gente se afasta ou a gente pode conviver de forma esperta? Porque essa convivência também, eu quero saber se ela é boa ou se ela é nociva. É, é claro que o primeiro movimento natural é se afastar. Mas, até por um treino, eu acredito que todos nós deveríamos ter um treino de saber identificar e saber lidar. Porque nós vivemos com pessoas. Nós temos que aprender a viver com todo tipo de situação. E, às vezes, identificar e ficar falando coloca você em risco. Porque uma pessoa ruim, Cláudio, ela vai te prejudicar pra tirar você da frente. Então, o ideal, lógico, que é você se afastar. Mas, se não dá, às vezes é um ambiente de trabalho, um ambiente familiar, identifique e fique de olho. Às vezes, é melhor estar perto, acompanhando o que está acontecendo, de olho ali, tentando desvencilhar dos processos e dos problemas, do que você também ficar cega pra ter determinadas situações, ou se afastar e não aprender com isso. Porque tudo na vida tem aprendizado. Tudo. Tudo na vida ensina alguma coisa. E como a gente pode, com esse aprendizado, ajudar tantos, tantas pessoas, a partir de nós mesmos. Essa Verusca é fantástica. Eu sou muito fã. Ela é muito assertiva, muito pontual. E, olha, se você está assistindo a esse programa com atenção, você, com certeza, já subiu alguns degraus aí na sua maturidade. Porque isso que ela está trazendo pra gente é maturidade. E relacionamento maduro constrói uma vida melhor. Exatamente. Quer ter uma vida melhor? Construa relacionamentos maduros a partir de você mesma. Escolha bem. Eu creio que, às vezes, o que se adequa melhor a mim não se adequa ao outro. Então, preciso eu aprender a escolher. O que eu percebo, enquanto você fala, pensando nas pessoas, é que, muitas vezes, a gente se aproxima de pessoas ruins e fica com pessoas ruins, e até acorda pra pessoas ruins, pela tamanha carência que a gente carrega dentro da gente. Qual é a melhor forma de resolver essa carência pra começar a ter um relacionamento bom com a gente mesma? A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é o quanto eu preciso de validação externa. Porque se eu estou buscando ser validado, ser elogiado, ser agradado o tempo todo, então, peraí, eu já entendi que se eu tenho essa necessidade, eu tenho uma carência. Uma coisa é você ter a importância de ouvir a população. Outra coisa é você ter necessidade de ser validado. Então, se eu tenho essa carência, eu preciso tratar. Porque, senão, eu vou ser manipulado exatamente pela validação. E a pessoa que é ruim, que é tóxica, ela sabe da sua carência. Porque, diferente de quem não sabe ler, essas pessoas sabem muito bem ler o outro. E eles escolhem o mais carente pra grudar e, num primeiro momento, massagear esse ego pra depois trucidar essa pessoa ao pó. E é aí que essas pessoas acabam desenvolvendo depressão. Ih, que triste. Vou te deixar aqui um desafio. Vou abrir pra você outro desafio. Segura aí. Pra você, assim, ver. Eu queria que você desse pelo menos três dicas de como é que a gente trata a carência. Tá? Perfeito. De forma prática. O que a gente pode fazer? Tipo, dever de casa mesmo, pra todo mundo fazer todo dia. Perfeito. E pra você que tá aí nos assistindo, a pergunta. O que que tá pegando aí? O que que tá te incomodando? Inclusive, vou abrir aqui pros nossos cinegrafistas. Daqui a pouquinho, daqui a dois minutos, vocês fazem a pergunta. Dá tempo, Everaldo? Everaldo, já tá... Vamos lá, de volta aqui, com esse nosso momento super especial. A Verusca, já, já, vai contar pra gente o que é que você, você pode, eu, o que nós podemos fazer para melhorar a nossa relação com a gente mesmo. Ou seja, melhorar a nossa carência, tá? Então, segura aí. Pode disparar pra seus amigos colocarem na Rede Vida. Quem tá assistindo pelo YouTube, compartilha o vídeo. Vamos trazer mais gente pra cá, porque assim a gente vai ter um mundo melhor. Eu tenho várias perguntas. A Verusca vai fazer as respostas, mas eu vou dar a voz primeiro pra quem tá aqui. Everaldo já levantou a mão. Então, ele quer perguntar. Se mais alguém quiser perguntar, fique à vontade. Vex, fala. Oi, Cláudia. Oi, doutora. Olá. Não é nem uma pergunta, é só um comentário aqui. Sou muito observador, você sabe, né? Eu percebi que muitas pessoas têm um relacionamento abusivo, sofrem agressão psicológica e violência psicológica. Quando essa pessoa resolve terminar, demora muito pra essa pessoa desvincular. Ela pode encontrar alguém que a trata de outra maneira, com carinho, com afeto, e é estranho. Em alguns momentos ela fica até sentindo falta. É uma coisa que pega tanto que ela sente falta daquele relacionamento. Ela ainda fica achando que aquilo é ideal e é muito comum, né? É muito comum. Ótima fala. Ótima observação, porque nós aprendemos por repetição. E quando você vive uma repetição tóxica, você começa a entender que aquela repetição é uma realidade, cognitivamente falando. E aí quando a realidade muda, nós não mudamos instantaneamente, nós passamos por um processo de mudança. Então leva um tempo até eu entender que aquilo que eu estava vivendo, que eu achava que era a realidade, não era o ideal. E que existem outras pessoas que agem de outras pessoas. E pra eu confiar numa outra pessoa, leva um outro tempo. Porque nós aprendemos e depende ali de uma repetição pra isso. Agora, o nosso sistema, ele tem uma tendência, o sistema cognitivo, de se acomodar nas situações. Então tá ruim, mas tá bom? E aí quando eu saio, não, mas e se? E se? E se? E aí depois que eu venci esse luto, porque eu tenho que enterrar essa pessoa dentro de mim, eu tenho que fechar um ciclo. Quando eu vivencio isso, aí eu fico tentando identificar essa pessoa na outra. Aí eu levo um outro tempo pra entender que não, peraí, eu preciso enterrar mesmo essa e aquela outra. É uma outra pessoa, vive de uma outra forma e tem uma outra qualidade de vida mental. Então, pra acelerar esse ciclo, a gente tem que aprender a enterrar mais rápido os processos que fazem mal pra gente. A gente precisa se desprender. Eu tenho medo do que eu não conheço, eu tenho medo do futuro que eu não sei o que é, mas eu tenho que aprender a enterrar o que eu sei o que é. É ruim, preciso enterrar. Agora, eu vou reaprender uma outra forma de ser e vou me ajustar nisso. Perfeito. Isso eu acho que não é nem só em relacionamento, depois quando a gente é adulto, relacionamento conjugal. Eu acho que isso começa na infância, né? Sim. Eu me lembro de conversar com amigas que falavam, ai, eu detesto o namorado que fica, cheio de tio querendo me dar beijinho, quer andar de mão dada. E muito eu penso que porque essa criança não teve isso durante a infância, né? E ela cresceu sem saber receber esse afeto. Sim, nem todo mundo vem de uma família afetuosa. Por conta dos traumas, de vários processos familiares, às vezes. E aí, quando alguém chega e é afetuoso, muita gente estranha. E parece que fica tentando buscar um defeito ali. Mas peraí, como assim existe alguém afetuoso? Se eu venho de uma história, às vezes, que não é afetuosa, venho de relacionamentos que não são afetuosos, e aí alguém vem e me fala, não, tem algo errado. Tem algo errado. Como a gente é complexo, né? É mais fácil eu achar que tem algo errado do que eu assumir que eu vim de um código de aprendizado que foi negativo. Então, quando a gente reconhece as fragilidades, porque ninguém é perfeito, então as fragilidades familiares acontecem. Eu reconheço isso, eu posso, como uma pessoa mais madura, escolher os novos processos e criar uma nova história e a minha descendência ter uma outra referência afetiva. Perfeito. A Erika Freitas quer saber como saber que uma relação está passando dos limites e me fazendo mal. Quando você começa a se sentir inquieto com a relação, peraí, tem algo errado, está me machucando. Ou quando você começa a sentir dúvidas, peraí, será que sou eu que não estou bem? Será que sou eu que estou fazendo mal? Será que sou eu que estou machucando o outro? Porque a maioria das vítimas, num primeiro movimento, acha que é culpada pela relação ter um caminho negativo. Se você está percebendo que tem alguma coisa esquisita nesse sentido, já começa a ligar todos os alertas que tem algo errado. Um relacionamento, quando tem problemas, os dois precisam entender que existe 50% para cada um. Se eu estou me sentindo 100% culpado por um relacionamento que está acontecendo algo ruim, então, peraí, alguma coisa eu preciso rever. Preciso sentar, preciso conversar, preciso prestar mais atenção, preciso entender o que está acontecendo. Agora, o que mais acontece é infelicidade. Eu estou infeliz, mas estou empurrando aí com a barriga para ver o que vai dar. Esse é um sinal grave de que você está se acomodando num processo que está ruim. E, às vezes, a pessoa sabe que está ruim, mas, às vezes, você vai precisar dizer, escuta, eu quero muito entender o que está acontecendo, porque não está bom. Precisamos mudar isso. O que a gente precisa mudar? Precisamos identificar. Não consegue sozinho? Vai buscar ajuda profissional. O que não pode é viver uma vida ruim. A vida é tão curta, gente. Olha, a gente já está começando mês e mês. Olha como passa rápido. A gente fala em relacionamento. Essa ajuda profissional vai, seria terapia de casal. Ela é efetiva? Você, na sua experiência, queria que você fosse o mais sincera possível. Os casais saem de lá refeitos? Saem refeitos. A primeira coisa que eu costumo fazer, eu tenho quase 25 anos de profissão. Esse ano, eu completo aí bodas de prata de profissão. Parabéns. E o que eu vejo com isso, Cláudia? A primeira coisa que eu avalio num casal é, o problema é conjugal ou é um problema individual que está interferindo no conjugal? Porque essa resposta é que vai definir o plano seguinte. Se tem uma questão conjugal, o tratamento é conjugal. Agora, se identificando que é uma das pessoas, uma das partes é que tem um prejuízo emocional, ou vem de traumas, ou tem um problema emocional de qualquer natureza, eu vou tratar essa pessoa para depois acompanhar o casal. E aí, quando você busca a raiz do que está acontecendo e trata isso, o casal muda, porque ele passa a entender o que aconteceu. Sabe aquela parte bíblica que diz que a verdade te liberta? Conhecereis a verdade? Ela vos libertará. Você precisa entender o que está acontecendo. E é a partir dessa verdade que você vai construir a correção do que está ocorrendo. Perfeito. Obrigada, Érica. Próxima pergunta. Vamos lá, pode passar a produção. Valéria dos Santos, quando a gente percebe essa maldade de relações parentais, como lidar? Olha, isso tem sido muito grave e as crianças estão sofrendo consequências grandes por conta de processos parentais. Eu vejo isso nas disputas de guarda, nos divórcios, na alienação parental que a gente tem vivenciado e no Brasil, que não tem sido pouco. O que eu sempre peço é que as pessoas que têm mais maturidade, as pessoas da família que estão percebendo isso, que não fiquem tomando partido do que está errado. Porque, às vezes, uma pessoa com mais experiência pode ajudar e dizer, escuta, eu posso não saber como te tratar, mas não está adequado isso. porque você está mirando no seu ex, mas você está atingindo o seu filho. E como vovô, vó, tios, enfim, pessoas que têm mais maturidade, que percebem a situação, precisam tirar isso de lado e falar, olha, eu sei que você está chateado, está magoado, seja lá com o que for, mas você vai tratar isso, porque senão, lá na frente, você vai ter que lidar com o processo do seu filho doente. Você está preparado para ver seu filho com depressão? ver seu filho se mutilando, tentativas de suicídio, que é o que acontece nos casos que não são tratados? Então, o primeiro movimento é esse de maturidade, de quem tem, sempre tem, um avô, um avante, ou alguém com experiência para dizer, opa, tem que mudar aí, não está bom isso, não. Um amigo ou alguma pessoa que tenha ali uma maturidade para orientar, e a partir desse momento, alguma coisa a ser feita, busca ajuda, busca ajuda profissional. As pessoas precisam entender que quando eu miro muito em alguém, eu estou primeiro me destruindo e destruindo aqueles que eu mais amo. E muitas vezes, aquele que você acha que você vai destruir, é aquele que nem vai perceber o que você está fazendo, mas você está se destruindo e está destruindo aqueles que você ama. Então, vamos tentar reorganizar isso, tentar conversar, tentar parar com essa chantagem que a gente vê, às vezes, pais e mães com chantagem por conta de relacionamentos, e vingam tudo isso numa relação de chantagem com o filho. O filho é o que mais sofre com isso, porque ele é filho, ele tem direito de amar a mãe, amar o pai, amar os avós, amar os tios. Ele tem esse direito. Então, que possam rever tudo isso, sim. Agora, mudando só um pouquinho o assunto, mas já que a gente está falando de pai e mãe, e também a gente andou vendo muitas relações de pai e mãe muito ruim com o próprio filho, existe isso mesmo, assim, de maldade de pai e mãe para com o filho? Inveja, disputa? O que a gente tem aí são duas situações que são muito comuns. Ou você tem um pai e uma mãe que nasceram, ou se desenvolveram, vieram de uma família que é uma família doente. Então, a gente vê muito isso nos casos de narcisismo, nos casos de psicopatia, de borderline, de bipolaridade. Pessoas que nasceram, ou se desenvolveram por algum motivo, desenvolveram uma doença mental, emocional. Então, isso interfere nas relações com os filhos. Então, a pessoa tem uma relação infantilizada. Então, ela disputa, ela tem inveja, ela tem raiva. Todo esse processo mental por conta do adoecimento. E existe uma outra situação, onde a pessoa tem uma mente saudável, porém, ela não aprendeu a ser afetiva. Porque a mãe não foi, porque o pai não foi. Por mais que ela seja saudável, ela não sabe o que é abraçar. E tem filhos que adoecem porque nunca receberam um abraço de um pai, um beijo, um carinho, uma palavra, um olhar no olho. Sabe? Aquele movimento de importância. Então, o que eu costumo dizer é que entenda a incapacidade dos seus pais, se eles tiveram essa dificuldade. E não deixe de ensiná-los. Vai chegar um momento que os pais, eles vão poder aprender com você. Porque você amadureceu. E você vai poder ensinar que a vida afetiva, ela é muito melhor quando tem afeto, quando tem carinho, quando tem uma conversa, quando tem a importância um com o outro. Então, nós estamos aprendendo sempre a vida. A gente acorda diferente todo dia. Por que não aprender todos os dias? Se eu já identifiquei, eu vou ficar chorando e reclamando a vida inteira de uma carência? Ou eu vou resolver isso? Resolver, né? Porque senão quem vai colher o fruto ruim é você mesma. Exatamente. Nilna Douni, conheço uma pessoa que quando quer alguma coisa, principalmente dinheiro, se faz de vítima. Como lidar com esse tipo de pessoa? As pessoas manipuladoras são terríveis, né? Elas contam choradeira. E aí, quando você vai lá na rede social, às vezes estão fazendo viagens para fora do Brasil e pegaram o dinheiro emprestado de todo mundo e não pagam. A gente vivencia isso no dia a dia, nos atendimentos. O que a gente precisa fazer é a gente tratar na gente o não. Porque ninguém está proibido de ajudar o outro. Eu acredito que a gente, eu mesmo sou uma pessoa que trabalha voluntariamente com muitas ações. Então, eu acredito muito que a gente pode estender a mão, pode ajudar. Mas a gente sabe quem precisa e quem, na verdade, não precisa, mas manipula por outros motivos. Então, que a gente aprenda a identificar e aprenda a dizer não. Olha, amo muito você, mas eu não vou desmanchar os meus planos, os meus projetos, por conta de uma falta de organização financeira sua. Uma coisa é a pessoa emprestar uma, duas vezes o dinheiro e ajudar. Outra coisa é toda hora você tentar cobrir ali um rombo financeiro de alguém que não sabe se organizar financeiramente. Talvez a melhor forma ali de resolver é dizer, olha, dessa vez eu não vou te emprestar, mas eu vou te ajudar de verdade. Senta aqui e a gente vai refazer o seu plano financeiro. Você está precisando entender como reajustar. Você acha que precisa de dinheiro para cobrir o rombo financeiro, mas o que você precisa é de planejamento financeiro. Perfeito. E sabe que é bíblico que a gente não deve emprestar dinheiro para ninguém? Quem empresta dinheiro faz a pessoa que pegou emprestado um servo e a gente fica senhor diante dessa pessoa, né? Então, eu fico com essa sua sugestão final. Chama essa pessoa, ajude essa pessoa a se organizar. Se você puder dar uma quantia para que ajude nesse processo de organização perfeito, se você não puder, saiba falar o não com amor e ponto. É assim, sem culpa. Quando a gente faz pelo outro o que o outro é capaz de fazer, a gente diminui o outro, a gente humilha o outro. A gente fala para o outro assim, estou fazendo porque você é incapaz de conseguir. Então, a gente também tem que tratar as nossas carencias para não ficar sempre querendo fazer pelo outro, porque a gente quer se sentir superior. Tem que tomar cuidado com isso. Exatamente. Obrigada, Matheus Vieira, pela sua pergunta. Ah, não, é outra essa daqui. Ah, agora. É normal ter... Tá certo. Matheus Vieira é agora. Tenho percebido que a maior parte das minhas amizades não são saudáveis. Acho que a culpa é minha. O que posso fazer para mudar isso? Por que será que nós acabamos sendo uma espécie de imã para pessoas que são tóxicas? E aí, uma dica interessante. As pessoas tóxicas se aproximam daqueles que ele identifica que são frágeis. Então, uma grande dica que pode te ajudar é você perceber quais são os comportamentos que você está emitindo, que está assinalando para todo o meio, sou frágil, sou frágil, sou frágil. E isso faz com que todas as pessoas tóxicas e abusivas do planeta se aproximem de você. Talvez, identificando aí esse comportamento e modificando, você vai criar um bloqueio natural, um repelente maravilhoso de pessoas tóxicas perto de você. Para ter um abusador, sempre tem que ter uma vítima, né? Exatamente. Ficar ali naquele papelzinho de vítima. Se quiser ser um repelente, é fácil. É só tirar os comportamentos que chamem a atenção deles. Perfeito. Carla Queiroz quer saber se é normal ter dúvidas dentro de um relacionamento. Sim, é claro que você escolher uma pessoa é uma quantidade de referências que você precisa de percepção, de comportamento, de vivência, de família. Então, é natural que num primeiro momento as pessoas fiquem inseguras, principalmente quando tem traumas anteriores na área afetiva. Mas você tem todo o tempo e condição para ir refutando as suas dúvidas. Por que eu tenho dúvida? Do que eu tenho? E vai atrás das informações e vai buscando agora dúvidas exageradas, o tempo todo em dúvidas. Então, é você que é inseguro. Precisa tratar a insegurança. Mas, assim, tem um monte de amiga nessa fase que eu estou... Olha aí, vê se você se identifica. Clima térreo, menopausa, que a gente tem uma oscilação de humor. Aí, uma hora, a gente está apaixonada pelo marido. Aí, de repente, passou um tempo, a gente quer esganar eles. Depois quer colocar ajoelhado no milho. Quer mandar para a viagem na lua, né? E depois volta a ficar apaixonada. Essa oscilação faz parte da vida, né? Sim, nós temos oscilações hormonais que fazem a gente ter opiniões diferentes frente a algumas questões. Mas, a gente, no geral, vai manter uma opinião concreta de que não, independente da minha oscilação, eu não gostaria de viver sem essa pessoa. Perfeito. Eu não consigo me ver assistindo a cena dessa pessoa vivendo com uma outra pessoa. Então, peraí, então, a minha oscilação... Também não quer dizer que a gente ama, né? Porque, às vezes, a pessoa é só ciumenta. Sim. Mas, por isso, é uma questão de... Eu não quero viver, mas também não quero que essa pessoa viva com mais ninguém. Também tem isso. Perigo, gente. A mente morna. A importância da gente reconhecer as fragilidades. Eita. Vai lá. Três dicas de como é que a gente cuida da nossa carência. Olha, a gente precisa treinar cognitivamente. Primeiro, percepção. Eu preciso perceber os meus estados. Quando eu tenho alterações de humor, quando eu tenho alterações de comportamento, eu tenho que ter uma percepção. Isso é treino. Sempre estar observando. Por que eu fiz isso desse jeito? Segundo, eu preciso aprender a dar nome para os meus sentimentos. O que eu estou sentindo agora? É raiva? É medo? É carência? Quando eu sei o sentimento que eu sinto, eu consigo tratar esse sentimento. E terceiro, nós precisamos treinar a mente a focar na solução dos problemas e não nos problemas. Senão eu fico, ah, mas eu, você não sabe o que eu sofri. Ah, porque eu fui traído, enganado, você não sabe o que aconteceu. Ok, o que você vai fazer com isso daqui para frente? Se a gente não focar na solução, a gente vai passar a vida vivendo um problema que já foi ruim quando aconteceu. Então, eu preciso aprender a fechar esse ciclo e pensar na solução dali para frente. Maravilhosa. Quem tiver o privilégio de ser acompanhado pela Viruzca, com certeza, vai crescer. Eu que agradeço, Cláudio. E agora, em fevereiro, no final do mês, eu vou fazer um treinamento gratuito para quem quiser, pela internet, qualquer local do Brasil pode participar. É só entrar lá no meu Instagram, lá na bio tem um link para você fazer a inscrição. E eu vou trazer um treinamento, é como se fosse um congresso de saúde emocional para 2024. Eu me juntei com mais profissionais muito bons e nós vamos trabalhar essas questões emocionais, porque não é possível que as pessoas... É um dia inteiro? É um dia inteiro. É virtual. Que dia vai ser? Vai ser no final do mês agora de fevereiro. Tá. Então, vai ser um sábado, o dia inteiro e as pessoas vão poder aprender pela internet de qualquer lugar do Brasil. Olha, eu vou me inscrever, hein? Pode se inscrever, vai ser muito bom. Vamos inscrever. Quer ter saúde emocional? Aproveita, é gratuito. Não vou cobrar nada e nem vou vender curso nenhum depois, gente. É porque eu quero mesmo... É maravilhoso. Eu quase te perguntei isso, mas eu não perguntei. Porque o que tem dessas histórias de aula e no final das contas, não fala nada. A gente perde tempo todo assistindo para tentar vender um negócio para a gente ficar no É muito contrário a isso. Em nenhum. Isso aí é uma palavra que eu dou aqui para vocês. Em nenhum momento, Cláudia. Em nenhum momento da minha vida profissional. Eu nunca dei um negócio gratuito para cobrar algo depois. Não. Eu acho que vocês precisam de soluções gratuitas mesmo. Então, eu não vou vender nada. Vai ser um dia porque eu vou treinar a mente de vocês a resolver algumas questões. Ponto. Porque é muito triste para a gente que é profissional da área de saúde emocional receber tantos pedidos de ajuda e a gente sabe que um treinamento poderia resolver boa parte disso. Então, não vou vender nada depois, gente. É realmente um dia para ajudar vocês a melhorar a saúde emocional. Agora, quem puder ser acompanhado pela Verusca, eu realmente indico porque é uma psicóloga maravilhosa. Aliás, tenho te indicado para as pessoas que me pedem indicação de psicóloga porque ela é um show, viu, gente? DRA Verusca com K. DRA Verusca no YouTube, DRA Verusca e o WhatsApp dela para você marcar uma consulta, 119-8249-0073. 119-8249-0073. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Cláudia. Imagina. E até a próxima. Muito bom ter vocês aqui. Obrigada.